Fala galera, eu sou o Brunodds, olha só com que conta eu estou aqui agora, estou usando a conta do Anri, porque eu quero contar e mostrar algo pra vocês acontecendo de novo galera, bug terrível aqui dentro do PKXD e a gente pode ficar sem os presentes de Halloween. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo, mas primeiro deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Pessoal, estou com a conta do Anri aqui, inclusive esse é o personagem que ele acha mais top aqui dentro do PKXD, ele sempre usa esse personagem, a grande maioria das vezes que ele joga. E cara, combinou perfeitamente com a atualização né, até porque este item voltou, legal! Pessoal, saca só, aqui o Anri, ele está com um presente de frente a sua casa, tá vendo? De boa! Lá no robô, tranquilidade, a gente vem aqui, compra o presente sem problema algum. Agora, saca só uma coisa mano, ó, vamos lá! Gato Marromal, obrigado pelo presente que enviou aí pro Anri. Eu mandei um presente pro Anri, tá vendo? Brunotts enviou. Brunotts 000, de boa aí, vocês estão vendo. Mais um presente aqui, Yulia! 208, valeu Yulia! Ela mandou mais ó! Caraca, ela mandou vários! Obrigado! SunsXD, vamos abrir mais alguns aqui. Lili, beleza Lili! Howard Gamer, muito obrigado Howard! Yulia! Mano, ela mandou vários ó! Enzo Gabriel, vocês estão vendo que o Anri está de boa aqui. Peter Ninja, obrigado! Está recebendo aqui ó, vários presentes agora do Rodrigues. Obrigado aí pra vocês que enviaram. Vamos abrir mais um? Vamos lá! Matheus TS! Valeu Matheus! Tamo junto! E pra finalizar o do Neymar! Olha o menino Neymar dando presente aí pra gente, ó! Zeramos aqui. Agora presta atenção em uma coisa. Eu vim aqui nos presentes, no robôzinho. Vou clicar em enviar pro Brunotts. Presta atenção! Brunotts, né? Brunotts 000, procurar. Enviar presente. Quando eu clico aqui, tá? Vou escolher qualquer um. Vou escolher o laranja aqui, beleza? Enviar. Ó, Brunotts atingiu o limite de recebimento de presentes desse tipo. Beleza, então vamos mandar um outro aqui agora. Ó, enviar presente. Vou mandar esse aqui. Vamos lá, comprar. Enviar presente. Brunotts atingiu o limite de recebimento de presentes desse tipo. Ó, então galera. Agora eu vou lá pra conta do Brunotts pra vocês verem uma coisa. O que é que tá pegando, mano? Vamos nessa! Vou fazer o logout. Galera, estou de volta aqui no PKXD e não estou em mundo privado. O mundo tá normal. Tá vendo que tem umas pessoas aqui ao meu lado. Saca só minha casa. Não tem nenhum presente em volta. Vou agora aqui, ó, criar um novo mundo pra vocês verem uma coisa. Criando um novo mundo. Vamos ver se os presentes aparecem. Ó, nenhum presente. Brunotts, tá bugado porque você tem que mudar de casa. E quando mudar de casa, aparecem os presentes. Beleza, então vamos trocar aqui de casa. Não aparece nada. Brunotts, é porque com essa casa aí também não funciona. Então vamos botar uma outra aqui. A casa Caldeirão, então, que é a do Halloween. E não aparece. Não, mas essa daí também é a do Halloween. Ela não poderia aparecer os presentes. Então vamos botar a casa do Robozão. Galera, não aparece presentes. Mais uma vez, este bug terrível dos presentes está acontecendo aqui dentro do PKXD. Eu não sei se vocês perceberam. Nos últimos vídeos eu vim abrindo presentes de vocês. O pessoal tá mandando nos comentários dos vídeos, dizendo que não consegue me enviar presente porque disse que eu atendi o limite. Eu não tenho nenhum presente na minha casa agora. Vocês viram que eu tentei, mais uma vez com uma re, enviar um presente e cara, simplesmente não vem. Então a equipe do PKXD, ó. Mais uma vez, bug dos presentes. Eis a pergunta. Será alguma métrica de spoiler aí chegando no PKXD sobre o que o Flicker pode fazer, mano? Será que uma caixa secreta nova, vilã, pode chegar? Ou um presente vilão pode vir aqui no PKXD? Teorias pra esse vídeo aí? Deixem nos comentários. Porque, cara, não sei se pra você está assim. Pra mim está literalmente bugado e eu não recebo nada. A caixa de meteoro... Beleza, tá funcionando. Mano, já recebi minha caixa de hoje. Consegui resgatar sem problema algum. Mas vocês lembram que o Anri, ele tinha esgotado os presentes quando eu comecei o vídeo, né? Vamos voltar pra conta dele e eu enviei um presente pra ver se aparece ou só se o Flicker tá querendo me atingir. Ele escolheu o Brunotis como alvo, mano. Então vamos fazer um teste agora. Eu vou fazer o logout aqui da conta com vocês. De boa. Eu vou embaçar aí, né? Porque não pode aparecer os dados do Anri. Tranquilo. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra não dizer que eu cortei o vídeo. Depois eu vou voltar de novo e fazer a mesma coisa com o Anri pra vocês verem. Então vamos lá. Então, colocando agora aqui a senha. Coloquei a senha. Vou jogar aqui. Você vai ver agora. Carregando, galera. Carregando. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui e se ele vai receber presente. Eu esqueci de enviar o presente pra ele. Ele já tinha esgotado os presentes. Eu vou ter que voltar pra minha conta de novo. Mas antes, calma. Antes de fazer isso, vocês viram, ó. Tentei mandar pra mim pela conta do Anri e não pegou. Vamos lá. Deixa eu fazer agora a mesma coisa, galera. Vamos lá. Nem precisa ir no robô, né? Basta ir aqui nos amigos. Vai ter o ícone de presente aqui. Ele tem dois presentes. Tá vendo? Vou colocar aqui Brunotts. Zero, zero, zero. Procurar. Enviar presente. Vou enviar esse aqui, ó. Atingir o limite, ó. Não consigo de jeito algum. No outro, também não consigo. Vamos fazer o logout e voltar pro Brunotts. Vamos lá. Logout. Voltando agora pro Brunotts. Brunotts vai bloquear aí os dados, né? Pra não serem vazados. Ok. E vamos clicar em jogar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então vocês vão ver que eu não consigo receber presente. Eu vou tentar mandar pro Anri. Tá vendo? Não vem presente algum. Se bem que eu não mandei ainda, né? Eu tentei enviar com a conta. Diz que eu atingi o limite. Não aparece nada. Não tem presente transparente. Não tem nada. Vamos tentar agora com o Anri, galera. Eu vou chegar aqui no presentezinho. Vou mandar pra ele aqui, mano. Ok. Anri. Zero, zero, zero. Procurar. Presente. Ah, eu já enviei um olho pra ele, mano. Então eu vou ter que pedir ajuda do Alvile. Alvile, Alvile, me empresta tua conta aí, por favor. Beleza, galera. Estou aqui com a conta do Alvile, Alvile. De boa. Inclusive, se inscreva no canal do Alvile para ele bater 5K. Faltam, acho que, 30 pessoas, galera. Vamos fidelizar lá. Agora, vamos lá. Chego aqui no Alvile, vou fazer o teste pra mim e pro Anri. Vamos fazer pros dois, tá bom? Então, venho aqui na lupinha. Presentes. Primeiro, vamos lá pro Brunotes. Vamos ver se vai dar certo. Brunotes, zero, zero, zero. Procurar. Enviar presente. Vou comprar esse. E, olha, atingi o limite. Não consigo. Vamos tentar enviar pro Anri agora. Procurar, enviar presente. E pro Anri, ele envia. Cara, eu não sei porquê, mas o Flick tá de marcação comigo, mano. Inclusive, o Alvile recebeu presente do N. Obrigado, N. Recebeu presente agora de um ponto. Que que é isso, velho? Recebeu presente do Peter. Olha o Peter do presente. Recebeu presente agora de Ulisses. Quanto tempo, Ulisses? Cara, faz tempo que eu não te vejo, hein? Recebeu presente do Peter. O Peter voltou o seu cargo. E recebeu presente de Fênix 2039. Obrigado pelos presentes. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o logout e voltar lá pro Anri. E vocês vão ver que a caixa de presente vai aparecer pro Anri. Vamos lá. Flickr tá de olho aqui no canal. Preciso da ajuda de vocês, hein, mano? Ajuda de vocês. Se inscreve e deixa o like. Vamos destruir e derrotar o Flickr. Olha aqui. Já apareceu o presente do Alvin Linus, mano. Já tá de cara aqui, ó. Alvin Linus 000 e... Recebido. Cara, não entendo, mano. Vocês tão assim também? Será o fim dos presentes pra alguns players de PKXD? Eu não quero ficar assim sem presente aqui no Halloween, mano. Ah, galera. Ah, tô triste agora. Não consigo mais abrir os presentes. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar gravar os vídeos. Se o PKXD... Cara, pior que eu não sei se é um spoiler alguma coisa. Ou se é bug mesmo. Porque a gente solta muito vídeo de spoiler, né? Eles ficam, às vezes, dando umas brechas aí pro canal. Revelando alguma coisa. E eu tentar descobrir. Então, se inscreva no canal. Ativa o sininho que a gente vai tentar descobrir o mais breve possível. O que é que tá acontecendo aqui dentro do PKXD. Agora, Ri. Pega aí teu cart e vai simbora, menino. Acelerando. Valeu, galera. Deixa o like. Até a próxima. E tchau.